Sejam muito bem-vindos, né? Hoje a gente vai trazer um tema que é super importante, que é o tema da sala de aula invertida. Vocês já ouviram falar na sala de aula invertida o que que é, como é e por que usá-la também no seu curso online? Fantástico! Deixa eu só dar uma olhada aqui se a gente já tem alguns comentários. Ótimo! Perfeito! Muito bom! Obrigada, Luiz Roberto, seja bem-vindo. Jaqueline, Davis, Lorena, Cláudio. Obrigada a todo mundo aí participando junto com a gente. Pois bem, a gente já vem falando alguns dias sobre, algumas semanas sobre as metodologias ativas. E trabalhar com a sala de aula invertida é um dos pontos altos do trabalho com essas metodologias. Bom, e por que isso? Deixa eu só acender a minha luz aqui. Um minutinho. Ah, agora ficou bem melhor. Agora, com certeza, vocês estão me vendo de forma mais clara. Estava meio escuro aqui. Bom, então vamos lá para a gente poder trabalhar um pouquinho dentro do que é a sala de aula invertida. Quando você pensa nessa inversão da sala de aula, o que que faz a diferença nesse momento? Você tira como se fosse o professor de campo e você traz o aluno como centro do processo de aprendizagem. Mas, peraí, não é exatamente isso que a gente faz quando você promove um curso online? O professor, ele é importante. Só que dentro do curso online, ele ganha o papel do tutor. Você tem que o docente, ele tem uma participação secundária. O próprio conteudista, muitas vezes, ele não tem contato direto com esse aluno. Mas e na sala de aula? O que que impacta isso se eu tivesse uma sala de aula presencial ou um sistema híbrido? É fácil pensar no presencial. Porque no presencial, basta com que eu forneça esses conteúdos, esses conhecimentos, de forma antecipada. E ao fornecer isso antecipadamente, eu faço com que esse aluno assuma boa parte do processo dele de aprendizagem. Eu faço com que esse aluno enxergue os conhecimentos de forma diferente. Porque eu dou para ele uma autonomia. E aí você pode me perguntar, poxa, mas no online, essa autonomia, ela já não está clara? Ela já não está ali? Eu não pretendo isso, que esse aluno seja autônomo, seja autorresponsável, que ele acesse quando ele quiser, da forma que ele quiser, no ambiente. Eu não tenho obrigação de fazer encontros ao vivo. E mesmo esses encontros ao vivo, quando são trabalhados no online, eles não são obrigatórios muitas vezes. Pois bem, isso daí garante com que o meu aluno, ele não tem evasão? Garante com que ele não abandone os cursos? Ou com que ele não tenha dificuldade? Bom, se você trabalha com cursos online, se algum de vocês trabalha aí direto, vocês sabem que mesmo você montando toda essa estrutura tecnológica e fornecendo para esse aluno conteúdos em diferentes mídias, não vai ser isso que vai fazer a diferença para ele. Não vai ser isso que vai resolver o problema dele. O que que traz para ele um diferencial? O que traz para ele o diferencial é você tornar ele corresponsável pelo processo de aprendizagem dele. Mas como eu faço isso no meu curso online? Como que eu transfiro parte dessa responsabilidade para o meu aluno? Tá. Vou deixar vocês pensando aí com essa história, tá? Daqui a pouco eu volto para responder a pergunta. Tá bom? Primeira coisa, agora que a gente está entrando mesmo com todas as questões, eu quero convidar vocês a colocarem aí os comentários, colocarem as suas perguntas, as suas dúvidas aí nos nossos comentários para que eu possa estar te respondendo e possa estar esclarecendo e trazendo outros conhecimentos para a gente. Tudo bem? Bom, então vamos lá. O que que é mesmo a sala de aula invertida? Qual que é a característica principal dela? A característica principal da sala de aula invertida é eu trazer esse aluno para o centro de aprendizagem. É eu fazer com que esse aluno ele seja o principal responsável, ele ganhe autonomia dentro desse processo, ele trabalhe, né, com essa possibilidade da inversão, certo? Então aí, você começa passa a ver como que esses alunos, né, eles ficam motivados e eu tiro aquela história do cuspigis, né, a sala de aula tradicional com o professor simplesmente colocando os conteúdos, o professor trazendo a aula como se fosse dono do saber. O modelo em si da sala de aula invertida, ele não é novo, só que esse papel do professor passa a ser de mediador, certo? Então, não é só a questão da concepção da aula ou a forma como eu entrego essa aula, é também a forma como o meu aluno está presente nessa aula, como ele constrói o conhecimento, como ele conecta as informações, como ele questiona na sala de aula de aula invertida, esse aluno, ele é o ponto de partida, ele é a pessoa que questiona o tempo inteiro, que vai te dizer qual a expectativa dele que ele espera ser atendida. E está aí, quando a gente trabalha, né, com os cursos online, ou quando você trabalha com estratégias de infroproduto, você procura, sim, atender as expectativas desse participante, atender as expectativas desse aluno, para que ele possa ser melhor atendido. Perfeito? Pode mudar ela aqui. Aí você entra para lá. Não, eu não sei o que acontece, gente, desculpa, só um minutinho, a minha cadelinha aqui está super entusiasmada em querer participar, e está difícil controlar ela aqui embaixo. Bom, então, o que que fica para a gente nessa história? Eu estou usando um modelo que não é novo, eu estou abrindo espaço para o meu aluno, para o meu aluno questionar aquilo que está sendo entregue para ele, para ele construir um caminho diferenciado. Os conteúdos estão ali, eu tenho os conteúdos base, e isso daí não precisa nem ser o professor principal a fornecer. Eu posso ter um conteudista que vai desenvolver esse conteúdo, mas esse papel do professor, esse papel do mediador, é exatamente isso, é o mediador, a pessoa que costura, a pessoa que vai lá e só dá um empurrãozinho, ele não vai entregar o conteúdo, não precisa, caramba, a gente vive hoje na era da informação, da comunicação, tudo o que a gente quer está disponível. Você organizar isso de uma forma sistemática, dentro de um ambiente de aprendizagem, faz toda a diferença, mas diferença maior faz se você oferece estímulos para que esse aluno, ele descubra o melhor caminho para ele. Nem todos aprendem da mesma forma. Tenho certeza que você já ouviu falar de estilos de aprendizagem. Tenho certeza também de que você já ouviu falar de utilizar dentro do online não só estratégias de hipertexto, mas estratégias de hipermídia, com o objetivo, sim, de favorecer essas diferenças entre os alunos e os perfis dos alunos. É isso que você está trazendo para eles nesse momento. Então, por que que você vai usar esse modelo da sala de aula? Seria muito mais fácil, né, manter aquela história da sala de aula tradicional onde o professor vai lá, dá a aula, você faz a atividade, você aprende o que está ali, você reforça, faz exercício de fixação, faz exercício de completar, faz a prova e pronto. Mas isso funciona hoje em dia? Isso é a entrega que a gente espera? Se nós queremos formar pessoas que sejam questionadoras e pessoas que não estão satisfeitas com aquilo que está sendo empurrado para elas, eu preciso dar-lhes autonomia. Então, nesse modelo da sala de aula invertida, se eu tenho presencial ou se eu tenho uma proposta híbrida, esse é o canal. Porque eu entrego os meus conteúdos online, eles têm acesso a esse conteúdo antes da aula, e ao acessarem esse conteúdo, eles já podem levantar todas as dúvidas e questões que vai permitir com que eles elaborem a sua participação. Eles estão ali para poder questionar, eles estão ali para poder puxar ao máximo do que pode ser fornecido para eles. e o professor tem que saber tudo? Claro que não! Você vai usar, não é para colocar um professor na berlinda e nem para testar o conhecimento. Aliás, hoje com o doutor Google em ação, ninguém precisa de saber muita coisa. Você precisa sim ser um excelente mediador. uma boa mediação dos conteúdos. E é aí que faz a diferença. Gente, travou um pouquinho aqui, está tudo bem por aí? Não sei se perdeu alguma coisa, porque meu vídeo ficou travado. bom, então o que que eu proponho dentro dessa, né, da proposta da sala de aula invertida? Eu proponho que se trabalhe com os conteúdos com o intuito, perfeito, com o intuito de trazer questionamento, de fazer com que os alunos não aceitem de pronto aquilo que é passado para eles, mas que eles aprendam a buscar e a construir o conhecimento. Ninguém está querendo inventar a roda, mas todo conhecimento que eu puder reunir, ele ainda vai estar na esfera daquilo que se sabe. E o que se sabe não é o que faz a diferença para esse aluno na prática dele. O saber simplesmente não vai levar ele a desenvolver as habilidades e as atitudes que ele precisa na prática. Então, inverter a sala de aula proporciona para ele uma outra visão. Você coloca ele no ponto de buscar o que falta. de buscar aquilo que faria uma real diferença no aprendizado dele. De buscar os elementos que são significativos dentro daquele conteúdo. Existem diferentes formas de eu entregar isso, mas não é a entrega que faz a diferença. É a cutucada que eu dou no aluno para que ele engaje e motive e que busque com as próprias pernas. No online, você vai trabalhar isso por meio de trilhas, por meio de desafios. Tá aí, como que você vai aplicar? Talvez esse seja o principal aí. O porquê usar é para você ter alunos mais participativos, mais engajados, alunos que estejam conectados e que queiram sim trazer, né, fazer com que esse conhecimento aconteça de uma forma diferenciada. Ó, vou dar um olá aqui agora para o pessoal que está no Instagram. Perfeito! exatamente isso aqui, ó. Olha só. Agora a gente vai ver como aplicar o modelo da sala de aula invertida. Como que você aplica isso? Deixa eu ver se tem alguma pergunta por aqui. Oi, Ivane, boa tarde. Chegando aí, chegou na hora exata, tá? Chegou no ponto mais importante, que é o ponto de você saber como que você vai aplicar esse modelo da sala de aula invertida dentro do seu curso, do seu programa, da sua proposta. Se eu quero que este aluno, que eu quero que este participante, ele realmente esteja conectado, engajado, e que ele busque formas que podem sim garantir uma aprendizagem mais produtiva, construtiva, colaborativa, eu preciso saber como que eu vou disponibilizar esse conteúdo. O seu objetivo é ensinar esse aluno a pescar, não é entregar para ele o peixe pronto e nem fazer com que ele tenha o conteúdo de mão beijada. Então, por que não trabalhar com alguns desafios? Por que não levar ele a questionar esse conteúdo e buscar outras referências além daquelas que você está trazendo para ele? Por que não deixar o óbvio de lado? O óbvio todos nós conseguimos alcançar. Esse óbvio eu sei como é que faz. Boa tarde, Fábio, seja bem-vindo aqui. Esse óbvio eu sei como é que faz, mas eu quero ir além. vamos ver o comentário que a Rita colocou aqui para a gente. Bom, trabalho com EAD nas disciplinas semipresenciais. Perfeito, porque as disciplinas semipresenciais elas são excelentes para poder você estar aplicando isso. E já aplicamos a sala de aula invertida e temos ótimos resultados, principalmente os alunos que são da escola de saúde. é exatamente isso, Rita. Trabalhar com as disciplinas semipresenciais seria essencial. É você trazer para frente e descobrir onde que esse aluno ele quer chegar. É interessante, né, como que a gente perdeu tanto tempo em termos de ensino tentando simplesmente enfiar no aluno conhecimento, fazer com que ele recebesse isso e se desse por satisfeito com o conhecimento recebido. Só que isso não é nada. Você instigar a prática dele, deixar muitas vezes o presencial para que seja feito a atividade, para que seja feito a prática, para que seja trazido esses momentos onde ele possa questionar, onde ele pode trazer as dúvidas, onde ele vai fazer a conexão entre a teoria e a prática. Hoje, a gente brinca e fala muito dentro da empresa, aqui da Negócio de Tais na Prática, que na prática a teoria é outra. Quanto conhecimento a gente absorve, a gente estuda, a gente faz e na hora de praticar, você percebe que as exigências que são feitas de você ou as competências, as habilidades, as atitudes que são exigidas são totalmente diferentes do que você viu na teoria. Se você não tiver jogo de cintura, se você não tiver praticado várias vezes, se você não tiver visto situações diferentes, se você não tiver simulado situações, algumas delas até improváveis, você não consegue sair daquela, né, daquele ciclo vicioso. E é realmente um círculo, porque nós não somos, né, até bem pouco tempo atrás, nós não éramos preparados para poder atuar de forma tão ativa. Todos nós, professores, e aqui, né, escutando, devem ter vários, é realmente, a gente foi treinado para repassar muitas vezes conteúdos. E quantas vezes a gente se vê preso em encruzilhadas tentando fazer com que esses alunos, eles deem um salto além. E, as salas de aula invertida, a partir do momento que você entrega o conteúdo antecipado, você propõe uma ação para ele, você traz isso de forma encadeada, para que ele perceba onde ele vai consultar, ou qual que é a base, né, o ponto de partida dele, e como ele pode ir além do que seria o óbvio, o esperado, o mínimo. O mínimo todo mundo já tem. Pois é, Rita, nossa, e fantástico que vocês já fizeram projetos de extensão, né, e realmente, né, a percepção dos alunos, muitas vezes, as pessoas, elas têm uma visão limitada da EAD, você vai assim, poxa, olha só, só que eu trabalho com educação à distância já tem 19 anos, e a gente já avançou muito, mas eu vou te falar que ainda tem muito, mas muito para poder avançar, e por que que ainda tem muito? Porque a gente ainda vê que os alunos que estão chegando, até porque a gente, aqui no Brasil principalmente, nós não temos programas online voltados para jovens, né, para adolescentes, para crianças, são muito poucas as escolas que adotam essa entrega de conteúdo no modelo de sala de aula invertida, antecipadamente para esses alunos, e eles só vão ver isso muitas vezes na faculdade, e muitas vezes eles chegam na graduação, e aí, na hora que eles chegam, supondo que é uma graduação presencial, tem aqueles 20%, onde eles vão fazer online, e quando eles vão para essas disciplinas, eles começam a se questionar, com relação à qualidade da disciplina, com relação à entrega do conteúdo, com relação ao como que eles vão gerenciar isso, mas se você tem uma estrutura interna dentro da instituição, para que você trabalhe com esse aluno, não no sentido de simplesmente entregar, mas trazer uma motivação extra, trazer uma proposta diferenciada, poxa, eu conheço o aluno que está chegando no curso, eu sei quem é essa pessoa, eu tenho como pesquisar essa pessoa, então, um dos meus passos já está resolvido, e toda instituição, muitas vezes, ela trabalha com esse curso várias e várias vezes, desenvolver esse conteúdo de forma a fazer com que o aluno se questione, e que ele perceba que o conteúdo que ele recebe online é muitas vezes mais consistente tem uma possibilidade de ter uma profundidade maior do que aquilo que ele recebe no presencial, porque no presencial ele tem simplesmente a hora aula do professor ali, e se essa aula pudesse ser aproveitada com debate, com prática, com discussão, com atividades, com propostas diferenciadas, com simulações, o aproveito é muito maior, o aproveitamento é muito maior. E como você vai fazer isso no online? Vamos supor que você só tenha o curso online, que você não tenha o presencial, que você não tenha essa possibilidade. Você ainda pode falar para mim, mas eu posso fazer uma web conferência, ou eu posso fazer uma aula ao vivo, ou eu posso estar trazendo esse conteúdo de uma forma, né, montar um debate, fazer uma live, igual eu estou fazendo aqui. Por que não? Eu posso marcar com esses alunos uma forma deles se conectarem, e deles estarem ao vivo, online, independente de onde eles estejam. Mas antes disso, eu posso montar com eles uma trilha de desafios. Eu posso trazer conteúdos que se conectam e que são liberados somente se eles passarem por aquelas etapas. Eu posso instigar esse aluno a questionar determinados pontos e interagir em alguns fóruns, montando comunidades de prática. Bom, vocês já devem ter percebido que boa parte daquilo que eu estou falando com vocês conecta muito bem com as próprias estratégias da gamificação. E por que eu trago a história da gamificação tão conectada com a proposta da sala de aula invertida? Não é você transformar o seu conteúdo em um game, mas você ao trazer esse conteúdo para frente, trazer esse fornecimento de conteúdos, atividades, para estimular esse aluno a desenvolver um trabalho mais profundo, estimular esse aluno a ir além do aprender a aprender, mas instigá-lo a fazer, instigá-lo a colocar em prática. a partir do momento que eu trago alguns desses elementos da própria gamificação, ele se conecte, ele engaje e ele seja automotivável. Olha só, são cinco passos bem simples, cinco passos que podem conectar você e o conteúdo para poder montar essa estratégia junto com a estratégia da sala de aula invertida. Você já parou para pensar nisso? Porque, veja bem, na sala de aula invertida, eu forneço o conteúdo. Poxa, aqui também eu vou fornecer. Eu vou linkar esse conteúdo com o objetivo de aprendizagem. eu conecto a meta para ele poder alcançar uma meta que é a meta da gamificação junto com a meta do conteúdo que ele vai ter que estudar. O conteúdo que ele tem que estudar, atividade que ele tem que fazer, os questionamentos que ele vai levantar, a prática que ele vai construir. Esse é o primeiro passo. que eu forneço para ele isso, que eu trago para ele esse conteúdo de forma conectada, o que eu coloco para ele? Eu coloco regras. Regras simples para que ele tenha acesso, para que ele conecte com esse conteúdo, para que ele possa sim fazer as atividades, acessar, colocando desafios e isso faz com que o caminhar dentro desses conteúdos fique leve. Pode ser até divertido. Ele não vai achar isso maçante, ter que simplesmente sentar e estudar, estudar, estudar e fazer atividade. Nem pensar colocar atividades que sejam repetidas. Você traga para cada unidade uma proposta diferenciada, uma proposta que vá trabalhar com habilidades diferentes e que são requeridas dentro do seu curso ou dentro da sua disciplina. Isso vai fazer diferença e faz diferença sim você conhecer o seu aluno nesse momento. O que seria um desafio desse aluno receber e ser cutucado ali? O que que ele traz para a prática? Ah, e tem mais, no curso online eu posso acompanhar o progresso dele de acesso a esses materiais. Eu posso acompanhar a forma como ele está acessando e está desenvolvendo nos conteúdos e nas atividades. Porque você pode virar para mim e falar assim, mas quando você fala em gamificação eu logo fico pensando nos joguinhos, eu fico pensando naquela estrutura de trazer os bonequinhos, os avatares ou alguma coisa assim, e o meu público ele não é muito chegado nisso. Não, você não precisa de utilizar nem joguinhos e nem bonequinhos e nem infantilizar a proposta. Você pode trazer desafios lógicos, você pode trazer questões para reflexão, você pode instigar com atividades de tarefas que vão ser entregues ou mesmo dentro dessa proposta de comunidade de prática. Você só não pode limitar a sua criatividade. Porque se você é professor da disciplina ou coordenador ou supervisor, no caso de uma disciplina em si, o que que você vai observar? Que existem outros caminhos que podem ser utilizados para chegar no mesmo lugar. não imponha para ele uma jornada única. Perfeito, Kleber, seja bem-vindo. Não imponha para esse participante uma opção para que ele faça a escolha. E aí você vai saber qual está sendo o gargalo. Se você coloca que o acesso a esse conteúdo, ele se dá de uma forma linear, de uma forma linear, ele não consegue alcançar todo o potencial dele. Você pensa de forma linear? linear? Nenhum de nós pensa de forma linear. Nenhum de nós pensa de forma cartesiana. Muito pelo contrário. E aí é que você vai para o próximo passo dessa estratégia de gamificação, que é a história de você dar feedback. é engraçado porque os feedbacks, eles acabaram tendo uma conotação negativa em alguns pontos, né? As pessoas acham que o feedback e isso é incrível. Está tudo certo aí? Perfeito, gente? estão me escutando? Oi, Cleia, tudo bom? Então, isso é incrível. Perfeito. Olha, deu uma caída ali no face, mas eu estou aqui de volta, tá? Não vão embora, não, que a gente ainda está fechando aqui. Já voltou? Perfeito. Então, isso é que é incrível. hoje nós não esperamos mais alunos passivos, longe disso. Se você pensar na geração dos próprios nativos digitais, na geração arroba, nos milênios e tudo, eles querem mais, eles estão com sede, eles querem ir além. Poxa, você fica pensando por que tem tanta gente interativa e com déficit de atenção? é porque o que está ali não é interessante, não conecta. Então, você tem que trazer algo a mais, você tem que trazer algo que seja instigante. E você, que é o especialista, que é o expert, que é o docente, que é o cara que realmente estudou, que conhece aquilo mais a fundo, está ali para fazer a diferença. Quantas vezes você mesmo não se questionou em relação a determinados conteúdos? Quantas vezes você também não ficou em dúvida de várias coisas? E quantas vezes durante essa trajetória você teve vontade de dizer não e começar de novo? Por isso que a gamificação ela casa tão bem com a sala de aula invertida. Porque você pode estabelecer esses desafios. Esses desafios para que a pessoa consiga ir além. Para que ela tenha vontade de querer mais. Que ela não se contente com aquilo. Poxa, nós não nos contentamos. Boa tarde, Miriam, seja bem-vinda. Então, nós não nos contentamos? Por que que nós vamos esperar que o nosso aluno se contente só com o que está ali? Se a gente fosse pensar em todo conhecimento que é produzido sobre o assunto com o qual trabalhamos, isso não caberia em nenhum curso. Então, eu tenho que, eu sei o essencial, o mínimo, eu tenho que deixar brechas, eu tenho que procurar práticas, desafios que eles vão encontrar na realidade, desafios que eles vão se deparar no cotidiano. Eu tenho que instigar o meu aluno a buscar mais, eu tenho que instigar o meu aluno a querer ser melhor, porque ele vai sair dali e vai estar lá no mercado de trabalho, vai estar lá aplicando tudo aquilo que ele aprendeu. e no online eu tenho essa possibilidade de ir além e de conseguir mais. Perfeito? Bom, a gente arremata essa estratégia da gamificação pensando nas recompensas. Qual recompensa você daria para o seu aluno? Isso, exatamente. Qual recompensa você daria para o seu aluno para que ele se sentisse motivado em além? Pessoal, eu vou aproveitar e vou colocar aqui nos comentários do Facebook o link da série de vídeos sobre esses cinco passos da gamificação. Eu acho que é interessante e é legal para que vocês possam também estar presentes para o que é cada um desses passos porque aqui eu só dei uma passada rapidinha neles porque o nosso objetivo é apresentar como que eu posso conectar as duas coisas e como que eu posso transformar a minha sala de aula invertida numa estratégia diferenciada dar um up nela e esse daí que é o mais importante e eu quero saber de vocês tem alguma dúvida tem algo que vocês gostariam de colocar trazer algo diferente do que está acontecendo da experiência Oi Eli tudo bom? Então assim gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários alguma questão que de repente eu não respondi que vocês gostariam que eu falasse um pouco mais certo? está aí acabei de colocar para vocês o link aqui no facebook da série de vídeos que eu fiz sobre esse passo a passo da gamificação certo? que é bem legal aí para a gente poder estar trabalhando bom e o que mais eu poderia dizer para vocês? estou perguntando se tem dúvida aí porque se não tiver dúvida a gente vai encerrar por hoje certo? Lembrando que vamos voltar na nossa última pergunta que eu acho que vale a pena voltar nela como que você vai aplicar isso no seu curso online? Então primeira coisa utilizando uma estratégia onde você conecta sempre um conteúdo com uma prática linkando com conteúdos externos onde você possa estimular a pesquisa trazendo questionamentos para dentro do próprio conteúdo para que você leve esse aluno esse participante a buscar outras fontes além daquelas que você está apresentando para ele simular práticas trazer cases colocar situações que de repente de outra maneira ele não teria conhecimento e sim deixar de repente para um encontro ao vivo para uma um chat uma estratégia de fórum com troca de comunidade algumas questões de mediação chave onde fica o professor nisso tudo onde fica o professor ou docente dentro dessa estratégia ele se torna mediador é a pessoa que faz a costura que monta tudo isso e faz com que esse conhecimento ele aflore no meio de tanta informação exato a gente dá uma diretriz mas não marca esse caminho como seu o aluno ele tem que ter autonomia e ser estimulado a buscar um traçado próprio independente se ele vai fazer A, B, C, D ou se ele vai percorrer A, D, B, A, B, C entendeu da forma como ele conecta os conteúdos é que faz sentido para ele sem fortalecer esse pensamento linear bom e aí eu queria trazer mais uma coisa para vocês estou aqui com um ebook que fala de toda essa estratégia toda essa parte de game e gamificação estou terminando a formatação dele pois é o meu problema tecnológico aqui me tirou do ar durante mais de duas horas e era para estar tudo pronto agora e ainda não está eu quero colocar alguma coisa a mais inclusive o que eu acabei de trazer para vocês aqui agora sobre a sala de aula invertida como também um up da estratégia de gamificação e aí se você quer receber esse ebook coloca aí seu e-mail no comentário que eu vou estar mandando para você no máximo amanhã de manhã esse ebook que fala de games de gamificação dessas estratégias e como que você faz isso para melhorar e para gerar engajamento nos seus cursos online certo coloca seu e-mail nos comentários que aí eu vou estar mandando diretamente para vocês um minutinho menina ah ótimo bom minha cachorra acabou de comer o meu aviso ai meu Deus do céu caiu o papel no chão e ela engoliu eu espero que tenha sido super proveitoso para vocês e eu quero sim né que vocês se você está assistindo no replay pode também deixar aí seu e-mail pode deixar o seu comentário a sua dúvida a sua questão que eu vou estar te respondendo e quem está aqui no instagram junto comigo dá uma passada lá na fanpage do facebook circuit learning alexandra caetano passa lá para que você possa deixar o seu e-mail nos comentários e receber também o nosso e-book perfeito gente muito obrigada pela participação de todos obrigado mesmo dá uma passadinha lá gente do pessoal do insta entra lá no face na página do circuito e learning pois é eu acho que ela estava querendo o restinho do papel que eu não deixei ela comer por isso que ela está latindo ali gente um abração para vocês uma excelente tarde e espero que tenha sido super proveitoso tudo isso que a gente viu aqui hoje muito muito obrigado vai deixando aí o e-mail que eu volto para poder mandar para vocês grande abraço tchau